E aí, vamos começar? Vamos começar a gravação? Vamos? Pode ser peguiça? Como é que pode ser peguiça? Como pode? Ei, Minzy, como pode? Vamos começar a gravação? Vamos? Vamos gravar? Então vamos! Oiê, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal aqui do YouTube dos Paulistinhas, do Dindim, essa fofura caramelo, da Cacau, essa outra fofura café aqui, que são meus tesouros, né? Como quem nos segue sabe como eles são importantes aqui em casa, como a gente ama demais. Eu sou a Carol, tutora e mamãe aqui dessas duas fofuras. E a gente tá aqui toda semana pra trazer novidade pra você que nos acompanha e também é apaixonado por esse universo pet como a gente é. Se você não tá inscrito ainda, sabe o que você faz? Se inscreve agora no canal. Pode ser? Podemos contar com a sua colaboração? Indica o nosso canal pros amigos, pra família. Comenta, curte os vídeos, porque a gente prepara todo esse conteúdo com muito, muito carinho pra você. A gente adora tá aqui. E esses dois bebês, ó, tão muito calminhos, tão dormindo, né? Sabe por quê? Sabe por quê que eles estão tão calminhos assim? Porque é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Um tema que pra quem tem pet, ele realmente é importante. Que é a questão do enriquecimento ambiental. O que significa isso? Deixar, né, o seu ambiente, o ambiente onde você mora, com o seu pet ou os seus pets, devidamente enriquecido. Fazer com que ele tenha desafios, fazer com que ele se movimente, fazer com que ele esteja sempre em atividade, pra que ele possa, ó, ter momentos assim, de pleno relaxamento, tá vendo? Enfim! E sabe quem pode ser um ótimo aliado pra fazer com que o seu pet também fique assim, relaxado? O Kong. Você já ouviu falar no Kong? O Kong parece um João Bobo. Ele é feito de borracha, né? Uma borracha rígida, bem rígida, ou seja, tem uma ótima durabilidade. E o Kong, então, ele funciona como um, digamos assim, um comedouro interativo. Você pode preencher esse Kong com petiscos, com ração, enfim. Você vai inventar o que você vai botar lá dentro. Claro que coisas que o seu pet possa comer. O que a gente faz aqui? A gente pega a ração seca, mistura com a ração úmida e preenche o Kong. E aí a gente faz o quê? Coloca o Kong no freezer. Ah, caramba, por que que bota no freezer? Porque o Kong congelado vai dar ainda mais desafios pra eles na hora de comer. E é muito importante que o seu cão tenha desafios na hora de comer, tá? A gente precisa lembrar que na natureza o cão, ele caça pra comer, não é verdade? Ele não recebe todo dia comida assim no potinho, tudo certinho. Não. É que em casa a gente paparica demais, né? A gente mima demais dessas fofuras. Então a gente facilita muita coisa pra eles. Mas na natureza eles caçam. E o Kong, ele é um ótimo aliado, porque ele vai fazer com o quê? Com que o seu cão, na hora de comê-lo, vá, digamos, experimentando como é que ele vai tirar a comida dali. Quando tá congelada ainda é mais difícil. Então ele vai, os instintos dele vão ficando aguçados. Isso é muito, muito importante, ó, pra cabeça do cão. Porque o cão não faz exercício só correndo, brincando, pulando. Isso é um exercício mental que ele faz. Quando ele está com o Kong na mão, ele realmente fica pensando, caramba, como é que eu vou tirar isso daqui? Como é que eu vou tirar isso daqui? E aí ele força, ó, a cabecinha dele a pensar, a fazer sinapse, a raciocinar. Então é um exercício mental muito, muito importante. E distrai pra caramba o cão. Entende? Olha a importância do Kong na vida do seu cão. Mais um ponto importante. Ele come devagar. Por quê? O Kong, ele tem ali um orifício, né, que ele não é absolutamente aberto. Então, dependendo do tamanho do petisco que você põe. E se você congela, tipo, vai levar um tempo pra ele comer. Então, se o seu cãozinho come rápido, o Kong pode ajudar você e o seu cãozinho a fazer com que ele coma mais devagar. Esse aqui, ó, é o Kong Extreme. São dois. O que é importante? Sempre ofereça um Kong pra cada cão, tá bom? Senão dá briga. A alimentação é coisa séria pra eles. Então, esse é o Kong Extreme, que é o preto, é o mais forte de todos em termos de resistência. Ele tem o orifício aqui, que é onde a gente recheia, com a ração seca e a ração úmida. E esse aqui em cima, que é por onde eles vão tirando. Em cima e embaixo, tá? Então, assim, é super resistente, ó. Mal dá pra apertar. Isso aqui é um dos principais aliados no enriquecimento ambiental para o seu cão. O Kong é maravilhoso. Como eu disse, comprou uma vez, durou a vida inteira. E o seu cão, ó, vai te agradecer. O que eu vou pegar agora? O Kong vermelho, que é esse mesmo bonequinho aqui, mas está congelado, com a ração úmida e a ração seca dentro. E depois a gente vai fazer o quê? Vamos rechear esse Kong aqui pra você ver como que a gente recheia. Esse é o Kong, que eu acabei de tirar do freezer, ó lá. Recheadíssimo. Tá vendo que ele tá congelado? Esses dois aqui. Então, esse é o outro Kong Classic vermelhinho, tá? Tem o preto e o vermelho que eu mostrei. Os dois super recheados. O pet, ele come mais devagar. Ele trabalha toda a questão dos instintos dele. Então, ele relaxa, sabe? Vai trabalhando a cabecinha dele, né, Pimpim? Ó lá. E ela ama demais o Kong. A Cacau é viciada no Kong. Desde sempre, ela é muito, muito fã. Tá vendo, ó? Ela tá comendo aqui. De uma maneira que vai saindo o que tá dentro. Né, Miss? Ó, ela segura com a mãozinha e vai tirando. E vai tirando. Né, Cacau, Ziz? Ela ama de paixão. Então, essa é uma super atividade cognitiva, tá? Que os pets adoram. E que vale, sim, oferecer pros pets. Porque a saúde deles realmente agradece. É muito importante. O Dindim, ele prefere o Kong quando ele tá um pouco mais descongelado. Vamos ver. Aqui. Aqui o Kong. Aqui. É um sorvetão. É um sorvetão do Dindim. Olha lá, e a Miss continua, tá vendo? Que gostoso, Dindim. É um sorvete. Ó, mamis. Eu gosto, mas quando descongela é mais fácil pra eu papar. Olha, ele é folgado. É, Dindim, mas o Kong, gato, como eu tô explicando aqui, é importante por quê? Porque você come mais devagar e você tem que pensar como você vai tirar o que tá aí dentro, tá aí de dentro, sacou? Ó. Ó, ó o sorvetão. Vou deixar aqui. Ele é muito folgado. Ó, mamis. Segue segurando que eu vou lambendo. Como você é folgado, Dindim? Olha isso. Gente, ó lá. Tá vendo o sorvetão que eu falei? É um sorvetão. E esse cara é um folgado. Ó, a Miss dedicada no dela lá em cima. E o Dindim nessa folga. Não aguento. Eu não aguento esse cara. Eu não aguento esse cara. Quem cansou? Quem cansou de comer no Kong? Ó lá. Os dois estão super relaxados. Hein, bebês? Capotados. Sabe o que é isso? Resultado de uma hora e meia, praticamente duas, de Kong, né? Esse é o resultado. Uma missa acabada e um galã acabado também. Olha como eles estão calmos. Por isso que eu falo. É atividade, sim. Atividade cognitiva cansa o seu mascotinho. Olha a paz desses dois bebês. Agora, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai botar a ração úmida, que a minha já tá doida, da Farmina, ND Digestion, tá? Que a gente ama de paixão. Uma latinha em cada Kong, misturado com a ração seca, também da linha Digestion, da Farmina, tá? Esse aqui está vazio. Então, a gente começa, ó lá, botando a ração úmida aqui dentro, pra dar toda a liga, né? Ó, tá vendo? Botando aqui dentro. Vou botando aqui. Vou botando aqui. E, ó, tô enchendo. Pega uma colher que caiba, né? E tô enchendo aqui. Agora, eu vou pegar, ó, ração seca, tá? Os grãos. Vou botar aqui. Aí, eu misturo. Eu boto ração seca com ração úmida. Vou misturando aqui. Isso que é o bacana. Pronto. Então, agora, temos dois Kongs recheados que irão pro freezer, ok? Ó, estão bem cheinhos. Dá pra ver aqui na ponta e aqui. E a gente vai deixar no freezer pra dar depois pra eles. E aí, curtiu o nosso conteúdo da semana sobre o Super Kong, esse comedor interativo que os bebês adoram. Eu tenho certeza que o seu filho e a sua filha de quatro patas também vão amar. Então, pensa nisso, hein? A gente adorou produzir esse conteúdo pra você. Se você não tá inscrito no canal ainda, agora é a hora. Se inscreve, comenta, curte, compartilha, dá aquela força, tá? Afinal, a gente tá aqui pra você, não é verdade? E já se liga na semana que vem. A gente vai falar sobre a infância do Dindin e da Cacau. Vou trazer aqui alguns highlights de como é que foi a infância deles pra que você, junto com a gente, volte no tempo, tá bom? Valeu, obrigada, até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri